Olá pessoal, olá os meus vídeos, hoje eu vou jogar este joguinho, vocês gostaram deste jogo? Olha, este daqui, ele, eu não vou jogar, ele, ele é o negócio que eu tô gravando, aí já vai aparecer, e também, e ele não é um jogo, é só pra fazer gravação mesmo, e se vocês quiserem instalar este, isso daqui, ó, peraí, isso daqui, ó, é assim, vocês pesquisam, assim, gravador, aí vai aparecer um montão, aí você clica nesse aqui, entendeu? Que ele tem uma, que assim, uma camerazinha, tem uma camerazinha com isso aqui, agora, agora eu sei que ele tem uma camerazinha sem esse negócio aqui, entendeu? Que esse daqui, é esse daqui, eu fiz errar, eu fiz feio, e esse daqui, é o fake, falso, ele, ele não tem, isso, aqui, ele não tem, então vamos logo começar, né? Esse joguinho aqui, ele é muito legal, ele é muito legalzinho, esse joguinho é muito legal, velho. Tão gostando? Todas as roupas tão, são tão fofinhas. E, cara, mano, 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 ó gente, para, quando eu fui falar, eu fui falar ainda pagando, ok, olha, gente, eu vou deixar minha mesa acelerada, antes disso, gente, eu vou tirar o áudio. Eu vou tirar o áudio. Gente, desculpa, eu não consegui tirar o áudio, mas depois eu tirei, tá, acho que eu comecei a falar agora. Agora que eu percebi o que que acontece. Quero esse. Gente, eu vou ficar muito bonita, gente, tô lindinha, eu já tô ficando, na verdade. Gente, essa é a minha melhor costume de tudo. Gente, eu vou tirar o áudio, gente, eu vou tirar o áudio, gente, eu vou tirar o áudio. Tá muito linda e muito fofa. Tá pegando um monte de coisa, né? Tu vem falar que eu tô doente, da minha mente, inconsciente. Tu vem dizer que eu me enganei, demoniei, me desviei, vem vomitar tuas mentiras. Vocês tão gostando, gente? Eu vou tirar o áudio, gente, eu vou tirar o áudio, gente, eu vou tirar o áudio, gente. Olha, gente, que bonitinha, tá ficando. Tá ficando bonitinha, né? Ai, não tá à vontade, até um soco no celular, que toda hora tá vendo propaganda. Aqui, aqui, esse daqui. Hello? Aqui. Nossa, eu ganhei muita coisa agora. Cadê? Pera aí, eu não percebo o que eu tinha ganhado. O que eu tinha ganhado mesmo? Um negócio na cabeça. O que? Tá de brincadeira? Você tá de brincadeira? Você tá brincando comigo? Você tá brincando comigo? Tchau, gente.